Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, concurso para a Prefeitura Municipal de Diadema e inscrições até o dia 7 de março de 2024. As provas estão marcadas para o dia 24 de março e 14 de abril de 2024. Muita atenção! São vários cargos de ensino fundamental, ensino médio, ensino médio técnico e ensino superior. Nós vamos resolver hoje duas questões da banca institutomais.org.br, que será a responsável pela elaboração da prova. Nós vamos resolver duas questões que foram propostas para o concurso da Prefeitura do município de Santana de Parnaíba, questões de matemática e de raciocínio lógico, cargo auxiliar de farmácia. Portanto, continuem no meu canal e acessem a playlist Instituto Mais. Conheçam o perfil da banca e, principalmente, o nível das questões de matemática e de raciocínio lógico. Antes, comentários sobre os conteúdos de matemática. Cargos de ensino fundamental. Os conteúdos de matemática envolvem operações com números naturais e fracionários, adição, subtração, multiplicação e divisão, problemas envolvendo as quatro operações, sistema de medidas e sistema monetário brasileiro. Cargos de ensino médio, ensino médio técnico, resolução de situações e problema, números inteiros, operações, propriedades, múltiplos e divisores, múltiplos números racionais, operações e suas propriedades, números e grandezas, diretamente e inversamente proporcionais, razões e proporções, divisão proporcional, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples, sistema de medidas legais, conceitos básicos de geometria, cálculo de área e cálculo de volume. Vejam, para cargos de ensino médio e ensino técnico, não cai conteúdo de raciocínio lógico. Muita atenção! Para os cargos de ensino superior, raciocínio lógico, envolvendo estruturas lógicas, lógica de argumentação, analogias, inferências, deduções e conclusões, lógica sentencial, proposicional, proposições simples e compostas, tabelas verdade, equivalências, leis de Morgan, diagramas lógicos, lógica de primeira ordem, princípios de contagem e probabilidades, raciocínio lógico, envolvendo o problema. Então, vocês verificam que os conteúdos para cargos de ensino médio, e ensino médio técnico, são diferentes do conteúdo de ensino superior. O único item que consta aqui é matemática, envolvendo contagem e probabilidades para o cargo de ensino superior. Os conhecimentos básicos de legislação municipal, para todos os três cargos, a lei orgânica do município de Diadema e o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Diadema. Então, vamos iniciar a nossa playlist resolvendo duas questões de um concurso realizado pela Banca Instituto Mais. A primeira questão, questão de raciocínio lógico. Isso aqui somente para cargos de ensino superior. Em seus dados, em seus estudos sobre raciocínio lógico, Paulo se deparou com a seguinte sentença. Gabriel não é arquiteto e Vanessa é engenheira. Considerando a sentença, assinale a alternativa que apresenta a negação lógica dessa sentença. Então, veja, nós falamos nas videoaulas anteriores que, para fazer a negação de uma proposição composta, a primeira dica é, muda o conectivo. Se aqui está E, passa para O, ou seja, conjunção fica uma disjunção. Com essa alternativa, eu já elimino a A e a C, ou seja, aqui está a conjunção e aqui está a bicondicional. Vocês vão falar, e esse aqui? Muita atenção, porque eu não vou eliminar essa condicional. Para fazer a negação, eu vou aplicar a lei de Morgan, ou seja, negação de P e Q, C e somente C. Nega a primeira, transforma em O, nega a segunda. Negação, Gabriel não é arquiteto. Gabriel é arquiteto. Negação, Vanessa é engenheira. Não é engenheira. Portanto, a correta é, Gabriel é arquiteto ou Vanessa não é engenheira. Cuidado, não é essa a alternativa. Portanto, só pode ser a D. Mas por quê? Vejam, questão bem interessante da Banca Instituto Mais. É uma das poucas questões que ocorreu isso aqui. Você encontra a alternativa, a resposta, e não tem aqui. Então, não vão falar que vai ser anulada. Vejam. P, então, Q, é equivalente a não P ou Q. Isso aqui, isso aqui, tanto vale da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Então, se vocês observarem aqui, olha o O aqui. Então, eu vou trabalhar daqui para cá. Então, Gabriel é arquiteto. Negação. Gabriel não é arquiteto. Então, mantém que Vanessa não é engenheira. Logo, a correta letra D. Muita atenção. Questão para cargos de ensino superior envolvendo raciocínio lógico. A questão seguinte é uma questão de regra de três simples. Para cargo de ensino médio, ensino médio técnico. Sabendo que um ciclista percorre seis quilômetros em vinte minutos, assinale a alternativa que apresenta quantos quilômetros percorrerá em três horas e dez minutos. Eu tenho, então, duas grandezas, quilômetros e tempo. Portanto, regra de três simples. Tabelinha. Percurso em quilômetro, tempo em minutos. Seis quilômetros, vinte minutos. Três horas e dez minutos, dá cento e noventa minutos, x quilômetro. Atenção. Essas duas grandezas, quilômetro percorrido e tempo, são grandezas diretamente proporcionais. Setinha para baixo, setinha para baixo. Posso escrever a proporção? Seis está para x. Vinte está para cento e noventa. Corta dois zeros aqui, então vai ser produto dos meios igual produto dos extremos. Dois x igual a cento e quatorze, x igual a cento e quatorze dividido por dois, x igual a cinquenta e sete quilômetros, alternativa letra B. Então, iniciamos a nossa playlist para o concurso da Banca Instituto Mais Prefeitura Municipal de Dianema. Enviem suas sugestões, enviem seus comentários. Gostaram, façam a inscrição no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações das demais videoaulas para o concurso de Dianema, cujas inscrições encerram-se no dia sete de março. Gostaram? Então, não esqueçam, dá aquele like. Isto é muito importante por dois fatores, crescimento do meu canal e uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do meu canal. E se possível, colaborando com o meu canal, compartilhe com seus amigos fazendo a divulgação do meu trabalho. Trabalho este, que é estritamente gratuito. O que vocês podem fazer, como muitos amigos já fizeram, é clicar no link Valeu Demais e contribuir monetariamente com qualquer valor. Agradecemos a colaboração de amigos que já enviaram. E se você está estudando para o concurso da banca Instituto Mais, banca focada em concursos municipais, cliquem na playlist Instituto Mais, link na descrição da videoaula. Um grande abraço e até as próximas.